E aí pessoal, beleza? A base é um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho Bora reagir às batalhas, rapaziada Bora, 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 bora Você é o necessário Nessa rua eu tô chutando umas bosta Eu não tô no questionário Pois nasci pra ter resposta Você é a resposta Eu sou interrogador Eu não sou um questionário Porque sou questionador E só questionando A gente vence a cultura Hip Hop mão pra cima É meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando Você sabe do intercala Baile de formatura Isso não é punk, punk Eu tô total, tá formal Mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk Pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova Vai ser meus pontos No ranking eu tô na rua Não tô na escola Não tô no crime J, baila, baila, baila Eu tô jogando tipo Vini Cê tá rimando tipo Vini E eu tô rimando Mas eu não sou tipo vice Cê entendeu que eu tô rimando Nesse beat Não quero ser ninguém de ver Só quero ser a Vicky Você só quer ser a Vicky Você é a Vicky Vim Rima eu ouvi que ouvi Rap senti que senti Mas aqui eu já cheguei Nesse trono eu já sorrei Sua rima eu vi que vi Mas hoje eu rimei que rimei Mas se rimou, se rimou Mas antes disso eu sei que você chorou Que chorou Eu entendi a rima Ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vicky Sua visão tem que ser visionária É visionária aí Eu já vi que vi Realmente eu chorei Eu chorei Mas isso eu não escondi Eu chorei, recredi Eu chorei, mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas E transformei-me frio E é por isso que de leão Na verdade sou Smith e Will Você cantou Felina E é por isso que agora A sua rima é uma droga Tipo Felina do Will Ai meu Deus Mas que mancha e porcaria do yoga Por isso que eu digo Não adianta Sente a batida e se joga Porque infelizmente o Big é a pedra Que chega no caminho E chega em comandar E por isso que de leão Dá certo Você fala que na certeza Mas de leão Você só tem uma coisa em comum A sua mente que está na presa Você pensa bem antes que caça E eu caço só antes que tempo Até porque meu mano Eu sou o cara Que eu quero virar um exemplo E é por isso que eu digo Desculpa cortar Sabe que agora te ajuda Já que é o yoga o leão Então vamos competir Quem tem a maior juba Quem tem a maior juba Só que eu faço meu free E esse leão hoje Veio de tocar Não mostrei minha juba Mas mando aqui Você é o Diga Te faço correr Falou Felina Eu boto pra fuder Falou de Will Vai com puta que pariu Eu não sou ria Mas ganhei esse pé Ai Já deu pra entender Por isso mesmo que você não pode É o Ratatum que hoje só se fode De Paragão eu vou fazer pagode É o Ratatum então eu sou cozinheiro Eu boto tempero e você não pode Por isso mesmo que eu sou cozinheiro E pra pontear hoje é carne de bode Ai Você vê que é ligeiro Por isso sabe que não aposenta Da batalha você fala de skate Essa aqui não é 50-50 Por isso que você é vacilão Sinceramente você é mau cuzão E seu assunto aqui é o skate Eu corri com o pé Você corre mão Você tá entendendo? Essa é a visão Por isso mesmo vai se fuder Fala de Will cantando Felina Eu domino essa porra do flow Matuê A bater roupa Outros pra ter perfume Mas o perfume na pele dos pretos é costume E por isso que eu explico pra tu Mas muito menor enfrentam 5-5 Antes de portar um 2-1-2 Realmente Não vai ter um 2-1-2 E por falta de dinheiro Já comprei pulo voodoo Mas isso Foi o começo da minha história Agora pelas ruas Eu tô chegando a vitória Comprou puro voodoo Isso faz parte pra mim E faz parte pra tru Já que é puro voodoo Eu vou entrar na frente Barulhos Olha o perigo na sua frente Olha o perigo na sua frente Que tem um e alguém E negócio diferente Vocês tem um desboto Nem é um vagabundo Encerrado é uma anja Convenção pra todo mundo Mas a batalha é tipo uma comida Ele se aceita Mas na comida você não tem a receita Falou tipo voodoo Esse cara vira fã Puto é pajacu E tem porreio é pajacã Tá ligado? Ele tá fedendo a estrume Não vou comprar vindo Minha mãe merece o melhor perfume Por isso que hoje cê morre A minha fragança é suor O perfume que tá no clore Ok, eu me intrigo Ele falou que na frente tá o perigo O perigo tá do lado Você que é um demente Agora olha aqui a salvação na minha frente Perúco Que ele é o maior fiança Esse perúco Só pode rimar falsa Entendeu por que você é infeliz? Todo mundo é perfume É o rima escudo Aê A rimar em braça É os maiores campeão da casa Todo mundo odeia o Cris Você se fode Passando a pontução deles O Cris contra o Asteroid É o quê? Um, dois, três, dois, um Yeah, yeah Uma satisfação Sei que o nosso bloco O canal odeia Na rosa é um a um Ou seja Eu não tenho nada a perder Não te considero um adversário comum Eu sei Que eu também vou dar um zoom Você tá ligado parceiro Eu vou dominar o universo Sei Que ele é todo rápido Japonês Mas No segundo eu sou frente reverso Vim Pra casar o bom Para o seu bem Vim Casar o bem Para o seu mal Você tá incomodado Com o panete na sua frente Ou com o instrumental O rock zero Amigão Você tá ligado Se para na palma da minha mão Mesmo palco Mesmo a tabela E também tango Com o mesmo naipe Marque na mão Ou o naipe mesmo Vou fazer minha rima Vou desenvolvendo Mano Nessa picadilha Mano Isso não é picagumo Nem zap nem coração Você trocou com a espadilha Eu não troquei com a espadilha Mano Você sabe que isso aqui É um ataque Se você não gostou Da minha rima Depois que você perder Pro apolo Chora no zap Você já tá ligado Que você não tem a manilha E por isso mesmo Você também não tem levada E por favor Mano Eu vou pedindo pra família No beat Vocês podem dar uma baixada Que eu aumento o nível Aqui desse lado E você já sabe Que você não desistaca Você falou Que nosso placar Tá um a um Enquanto você conta pra caro O apolo Só vem pra amassar sua placa E foda-se Eu não vim pra contar nem vantagem Eu não vim pra contar quantas Eu ganhei Eu só vim pra fazer o meu verso Você já sabe mano Que nessa arte o apolo Que é um sensei E Eu liderei Você sabe mano Que isso aqui é um encontro Aproveita mesmo Que o ranking zerou Que é o único lugar Que o Euterna E o líder Vai conseguir o mesmo ponto Eu faço o verso que é raro Eu faço o verso que é raro Eu já cansei de ver a luz Nesse escuridão Eu não vou morrer Ninto da guerra Nesses canudos Aliás Só um de nós É lembrado por um copão Ou seja O canudo persegue Um de nós Eu tenho certeza Que ele é seu adversário Então Você vai ter que me assoprar na vela Já faça seu desejo Vem é seu adversário Eu faço o verso que é raro Você vai perder pro peito Que é claro Tipo em vida rock Lee Mas você trocou Que mimaro Seja Tá ligado Que rimando Camarada Haja tolerância E ele rima pesquinho Hoje em dia O motivo É que mimaro Na infância Se você for para pra pensar Todo MC é David Jones Coração nas caixas Todos os MCs Antão no rock Lee Pois fazem suas vidas Largando suas faixas Ei Você entende essa parada Por isso eu faço rima Você tá ligado Essa é repetida Toma Um goze Tio isso Por que quando Uma retomativa Oferece Doce de vida Rima de três Dois 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 Faz oito anos Que eu tô rimando nessas ruas E agora eles Lembram por causa De uma bebida E não vai nenhum momento Sem viver no palco Falando que isso é bom E as pessoas Incentiva Então você acha Que falar da minha dose Aqui em uma batalha É algo que me humilha Sim O copo foi que me deixou famoso E esse copo Que salvou a vida Da minha família Exatamente 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 O que você canta Com parceiro Se a vida não é sua E não é você Que fez a escolha Hoje eu vou mostrar Que o medo de uma reta Eles tão enganado E tão pronto pra furar a bolha Quando MC É Baby Jones Você tá enganado Espero que a rima Você receba E com o mic Eu me sinto Já que espero Pois eu sempre Tá beclando Na minha As perolades negras Eu acho que a rima Você não pode ter Então eu acho melhor Você obtê-la Você falou que é uma Tataruma Eu piso em cima Porque eu sou o Mario E depois ganho Com uma estrela E você vai ver Que eu não sou o Chucky Mas eu tá rimando Você fala What a fuck Depois dessa estrela Que eu ganho Eu sou o Mario Eu ganhei a Piano Eu só queria aparecer Um up Semifinal contra o primeiro Semideus Usa semita Se imitar Não vai ser eu E é por isso Que eles valorizaram Até que eu apareceu E só apareceu Só que aqui mano Você não compareceu Por isso que eu te bati A bala sua estrutura Você é japonês E eu sou Iazuki Eu vou compor Minha vivência Na sua cultura Por isso Que agora mano Eu vou bater em você Porque encaixa no beat Isso é Assassin's Creed Porque meu mano Eu tô cortando O seu pescoço E depois disso Eu tô pendurando Em um cabide Só que de verdade mano Eu vou falar Qual que é a fita Porque eu te bato Como MC Que eu tô pendurando A cabeça no cabide Só que eu tô jogando fora Pois não vale pra vestir Pra culpa Mano eu te mato Eu vou te dizer Que eu tenho cabeça É de gato No meu terreno Eu garanto Que isso aqui Tá no meu domínio E eu vou rimar Nessa batalha Como se ela fosse um tremio Oi Você falou que corta Meu pescoço Pronto Eles querem Minha cabeça premium Hoje em dia Todos querem ter O meu pescoço E esse é o preço Que paga Por ser um gênio Oi Eu vou te amassar Na sua casa Eu tô à vontade E aqui você se fudeu Garanto pra tu Que eu tô na semifinal Mas diferente de você Não me acho semideus Pois humanos Querem ser deuses Oi Sem semideuses Na prática Aí a fã me fala Mas eu tô que o diabo E em semideus Tem que ter uma semiautomática Oi Vou te mostrar Com classe Irmão Aqui Você não seduz Falaram que o Cló Ia ganhar essa batalha Então você tá amarrado Em nome de Jesus Tipo na tua panela Mas eu não vou mais jogar Eu vou ficar só olhando Será que você é tipo lá Quando eu era de bancada Olha que você vai me encontrar Eu sei que eu nem mais não tô Mas queira que eu estivesse lá O que eu vou fazer Mando você tá de esmaio Sou tipo Rodrigo Passo na frente igual raio Eu tô com a malvadeza Você se fudeu A minha vontade ficou na Espanha No Santiago Parabéns 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 O cara porque ele é velho, ele ficou na final A relampa do Marquinhos pegou na batalha, tá tchau Ele falou que tá tchau, é pra demorar, eu não vou dar boi Pra quem você fala, tá tchau, tu, a bote da roi Preciso de tu, como eu vou responder? Porque o jogo é pra mim, a balada é pra você Bota e ficar, ó meu amor, sacava o seu fim Abote não vai me dar um, se é otário, porque o meu chico é natinho Pra quem você vê, se fica agora, é otário, quando é suporte, é otário Pra quem tá ruim pra você, tô sem flotteira Ganhei, hein? Claro Não, 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 não É boa verdade, não, 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 não Pra quem tá pra transformar, vou colocar a operadora Fila de campeão, ele vai ganhar, claro Não ganha um vivo, não Riva Riva Falo de Operador Operadora, meu mama no corpo Meu Operador, eu sou Obra Eu tenho várias notas no meu poço No meu cabelo pedindo meu nome Agora, esse cara, né? Se não, esse varão Vai perder, antes Eu gosto da rima, aqui pra minha puta puxê Hoje o tubarão passou por cima, agora eu sou você Ele falou sobre operadora, agora eu vou responder Hoje eu tô de final, não tô nem ligando pra você Afinal, toca no meu coração, isso não é brincadeira Porque eu tô ligado que você é meu irmão E a gente treinou junto a semana inteira Tonhão, isso aqui sai do meu coração Hoje eu te frito dentro de uma frigideira A minha vontade de te ver ganhando a primeira Não vai superar a minha, te ganha a terceira Porque sinceramente você é próprio Ele é o uso e pra mim é indescritível Então aproveita que você é homem borracha E começa a se esticar para poder alcançar meu nível Sabe como aqui cê tá incrível? Nessa batalha cê mandou mal Eu tenho mais uma rima para completar Esse meu calma final, acabou minha rima Alguém já viu a batalha do JP e do Barreto? Eu não tô brincando A mesma coisa pro Tonho eu tô falando Esse 2x0 significa que eu te amo E ganhar de você no terceiro eu não posso Aí ela é meta a gente treinar a semana inteira Porque nós tem o mesmo jeito de sair da fossa Nós quer sair do esgoto Sem pisar na cabeça dos outros Cê entendeu a rima fossa? Aí meu mano, se você ganha eu também ganho Se eu ganho, tu ganha porque a vitória é nossa Cê tá enterrado? Eu nunca perco não Aí meu mano, eu tô de pé Ele disse que pra chegar na quintal Mas já eu vou ter até que sair da ré Desculpa meu mano, eu não vou sair da ré Até porque meu mano, eu sou muito eficaz Eu tenho que dar ré Eu sei que eu avancei Mas ainda tem muita gente que eu tenho que buscar lá atrás Tá enfermado? Eu nunca obedeço nunca Que tá dentro do meu coração Cê quer ganhar sua terceira? Eu quero só ganhar o primeiro Porque eu adoro essa sensação de campeão Mas pra ser sincero Esse 2x0 Só pra você ver que o Monk gira O mundo gira Ele falou que ia dar um 2x0 Que eu terceiro Então isso era mentira Você falou sobre Kenny Eu não preciso de Kardashian Você sabe bem que minha referência É tipo 3 e praxa Eu sou tipo Kenny Eu sou Kenny, sou cuzão Posso falar umas merda Mas você não tem o fato de eu ser inspiração Yo, yo Inspiração negão Cê sabe que eu sou um sapatinho Inspiração Todos negão São para mim E eles falam Mais uma jota Mais uma jota Mais uma jota Rima do todo brecá Que ele vira Chacota, 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 chacota Chacota, 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 chacota Eles só falam só mais uma jota Eu mando bem Eu sei golfei Eu pego o do alça Que a vossa mata Você sabe que eu sou um under-out A batalha acaba nesse round Eles só falam só mais vergonha Eles só falam mais uma brecá Mas não é brecá Mais duas brecá Mas tem Sabe que você tem quem Ponto para dar uma barra Tudo aquilo que você não fez Ele falou Mais uma jota Tá ligado Nego E agora tá no under-out Eu vou pra botar a placa A placa da sua bunda no meu pé Placa da sua bunda no meu pé Placa de tesão carrego na peste Porque eu falei que eu sou Kane Mas sabe que agora eu chego e tô de pereré Esse cara não sabe o que é o João Pujou ao café Já que você não quer falar de Kane Hoje serpente Nego Tá ligado na parada Você é o Kane Kane Terry Do Tottenham Você não ganha nada E eu sou preto Você tá ligado Mas você vai se fugir Tudo é meu rodo é caldinha Lucas Moura Na T-Meu League Eu que carrego você Você que carrega você Só que nessa porra Você virou alvo Você não tá salvo Você tá ligado Esse cabelo é talento Você tá caldo Você falou sobre o Lucas Moura Toda lavora é rei e devalo Eu posso ser igual Corinthians Mas eu sou Lucas Melhor do São Paulo Não Não é melhor que São Paulo Não tem Tá ligado Na parada Você falou que eu sou caldo Você só comprou Sua palhaçada Sabe o que você não pode É o presente Que o nosso famoso Amor Como eu sou Fábio Meu forte Não teria A letrada Do T-Meu League Bote bala Bote bala Bote bala Bote rima de uma palavra De retórica Bote rima de uma palavra Bote rima pela visão Periférica Se você tá com a camisa Da seleção Já é look Então bem-vindo A tropa América Vamos ver se você está preparado Se vai ser selecionado Lito ouve Sai dos cães Porque hoje o tubarão Vai dar uma suspensão Que a sua derrota Um gozinho puro de barães Não tem rima Não tem um base Não tem um classe Não tem um novo Você nessa frase Você nessa base Mas tem um novo jeito Você quer ser campeão A pena que fica no quase Você não tem chance Eu não vou roubar a negócio Eu sou uma avalanche O momento pode mandar Na semana seguinte De um print Eu duvido que você vai adiante Quando a levada é importante Eu não fico gás Com o refrigerante Por isso que pra matar Manu já é look No outro texto A vírgula pra mim é o bastante Vamos ver quando você está pronto Por isso agora você vai para o velório Eu estou ligado que você vai rimar no ABDA Então essa é o seu reforço preparatório M% Eu faço isso todo dia M5 da visão periférica E da visão da periferia Então eu faço o sucesso no meu mano Você sabe que você não aguenta Ele dá um aviso lá na história Mas só fico na 1.40 O que eu faço você sabe M4 MC que me vê eu posso falar Eu tô na seleção brasileira Eu sou o Hendrix Meio é que você é titular Só que ele não olha pra mim Você sabe que eu tô mais novo Eu sou o Hendrix Sou de cabeça Eu só entro pra virar um jogo O que eu tô em cima Você sabe meu mano É que o merda eu faço desse jeito Eu já acabo contido meu mano Você sabe que agora eu faço com respeito Você sabe que agora que eu mato MC Esse cara é só estéreo Quem é do filho do tubarão Vai ter que buscar ele no cemitério Que falou que eu perdi o nacional Não saiu da minha boca essa bombeira Então é você que tá ganhando carteirada Mas eu dou minha carteirada Das minha pra ter carreira Eu falo sobre o nacional Mas essa porra é importante pra minha carreira Quem tem parente do que me tá ligado Que é melhor dar carteirada Do que ir bater carteira Então meu mano Aqui você é fraco Realmente eu perdi internacional Mas sabe o que eu tive que fazer Com a perda internacional Tipo que ganha aquele estadual Esse cara é muito fraco Aéreo é do Pazubit Que eu matei esse pau no cu Para mim você é com a mão Eu perdi internacional E você não rimou em nenhum O que eu tenho que fazer Eu perdi internacional Eu perdi internacional Eu perdi a família criminosa Minha família inteira quase entrou pro crime Eu sei que mesmo eu nascer no outro lado De uma biqueira Não é esse crime aí que me define E eu podia pegar e roubar os outros Meu mano E aí sim eu ia ter a minha carteira cheia Só que eu enchi a minha carteira E mostrei pro criminoso Que eu ganhei Só ganhando uma aldeia E sem dó E sem morte Em nenhum momento Eu falei do seu nacional Eu falei que você era um cara foda Porque lá na sua quebrada Você ganhou três estadual Só que eu disse também Que a batalha não ia ser de igual Você quer falar de lá? Normal Os caras que só perto Querem falar do nacional É igual pra cama puta Pela no chupa seu pai Essa é uma puta Não achei a morte Aê 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 Essa é uma puta A nós simbora Em 2015 Quando ele ia na barra no tanque Quando você falou dos meus A sua quebrada Que tava no crime E tava no ranking Uns Menor Me viu Me no nacional E deixaram de ser capitante Quando eu tô na boca Falam no estadual Você percebe o quanto a carteirada É importante Não, eu não percebo que é importante Aliás, eu falo, eu acho insignificante Sim, quando eu vou comprar uma droga lá na piqueira Sou reconhecido pelo traficante E eles falam, moleque, se é semelhante Segue no seu sonho que é muito importante Que hoje em dia nós dá a abrir a piqueira E no final do lado está querendo receber Você falou que não respeita Mas na verdade não me acertou Na verdade eu que respeito E é por isso que se apanhou Mas ele me ganhou o primeiro round Porque ele é o tal É que o corre mando na norte É mais bombado que seu estadual Demorou 400, entendeu? 400, porque você é um ponto sem nó Decorado, eu mato o fim Porque você pensando que é bom Mano, na verdade você não vai tentar O chamo ele vai te gasopar Cadê o bate pra te ajudar? Enquanto eu não consigo bater no grito Mano, não tá desenvolvendo o fim Porque você nunca foi MC Quem não batalha, você é meu filho Não, como chucri Não, sabe que agora eu te bato É, eu não sou o maior Mas na verdade eu piso no rato Demorou, 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 demorou Demorou, demorou, demorou Quem não bate pra me defender? Cadê o... Você não tem amigo A esquisita, você não está nem arrombado Quem não está contigo E é por isso que eu vou te bater Porque você não é filho do homem Meu peito foi em quadro nacional Seu peito foi arrumar briga com o Johnny E é por isso que você é um tesouro A do estadual Só que você é o rolando Não vai ser mal e no regional Não esquece de uma vida não Que eu vou te lembrar, meu mano No mesmo ano do estadual Eu já nasci na BD há sete anos Queria amassar também Já vendei oito anos Só que pelo que ele está rimando Nem vai estar participando Olha o apoio Você é ruim pra caralho Respeita quem faz de verdade esse trabalho Obrigado a doado Por organizar a roda Quem dita é que organiza Não o feminista moda É isso mesmo Por isso nós não desmerece Vai rimando no pedido antigo Que é 90S E aí a Jota Bando improvisado Aqui é Renan Hip Hop Não a Jota baseado E é isso mesmo Que eu falo aqui pra você Só fala de bebida Isso aí eu nem sei porquê Sabe porquê que agora que aqui eu somo Você já sabe o ditado Que o de bêbado não tem dono Você tá de brincadeira Sabe que eu sou paraguai Que eu cruzo a fronteira E aí minha rima é de primeira Meu alto anote Igualzinho os caras lotam a bomboneira E aí eu tô rimando aqui Por isso mesmo que é 30 segundos Pra eu tirar esse MC Pode deixar Pode deixar Pode deixar 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, Viva Irmão eu não quero lotar a bomboneira Até porque isso pra mim não vai valer minha vida inteira Aqui na batalha você fala Já era corinthiano brasileiro Seu lotar é estaquera É estaquera É o aranel química Só que você não ganha nem se fazer uma mímica Você fala do meu copo Você quer logo é viva e pá Só que você sabe que você que vai se criadar E se cê beber você fica todo facinho É esse daí é um fogo Renanzinho Aí Renanzinho fala de mim Faz uma fota Eu trago no baseado Cê se abre como uma flor Tá desabonchando Aqui nessa praça Então nem vem criticar o ajado Isso é cachaça Por isso que eu faço 3 de matemática Então MC eu vou subir pra aí Sabe por que que eu mando no recado E se a prova for essa Você é um idiota ou quadrado E aí parceiro Então respeita o meu quadrado Eu vou mandando E aqui me deixo o recado E aí maluco Sabe por que que essa é a falta Por isso mesmo Hoje se repete nessa aula Se for de matemática dessa Eu não sei a função Só que eu não vi diminuir Eu só faço a multiplicação E você não entende aqui essa equação Sim, realmente, matemática eu sou jão Mas tem o peso da droga E tem o peso do copão E tem quantas balas tem na arma Que tá na minha mão Então adivinha, amigo Eu divido o indivíduo Não faço com 9 balas Tendo 10 inimigos 3, 2, 1 E lá Se tem 10 inimigos Tudo tá que eu mando aqui é comum Aí é parceiro Inimigo eu tenho nenhum Sabe por que no compromisso Não considero ninguém inimigo Ninguém vai ser capaz pra isso Mas várias pessoas são capazes de fazer De ganhar, de vencer De bater ou de perder Isso não depende de você Mas prende seu louco A primeira regra é não duvidar Da capacidade do sol Então não dita Só que das regras, meu cilta Você não sabe a quinta Sabe por que? Não vou explicar Nunca demonstra amor de paz Essa porra um dia vai te matar Só que o amor Você matou, me fez viver É isso que faz eu viver As primas, R.A.P As batalhas, as rimas E esse hip-hop Se o amor te machou Porque você não devolveu o lock Sabe por que? Não tô à toa Eu já tive amor Só que só foi da minha coroa Sabe por que me ferramela Por isso eu tô no hip-hop Dinheiro e fama Eu deixo pra ela Dinheiro e fama Você deixa pra ela A minha coroa Me ama mesmo dentro da favela E eu aprendi Que o amor Ele vem de várias pessoas E aprenda a menosprezar E não só orgulhar com a coroa A minha coroa A minha coroa O menor da Bahia Falou da brasileira Quebrada que você não pintaria Eu tô quebrada Se você não conhecia Péssimo de pisar E ótimo de geografia Eu vou te manter E você não se ilude Pela plateia E pelo YouTube O ex-alto na noite Você não se ilude Vou arraizar seu corpo Até a fábrica cultural Da juventude Mas quem não é que ser Ele é um cara horrível Pois que venga o que eu faço E faz o mesmo que indigo Por isso várias quebradas De situação Pois aonde eu rir Eu levo o lugar No meu coração Seja a vaga na santana Seja lá ou na rosa Mas chuve Seja o verso Seja a prosa Por isso que não me tapa E hoje na mesa de vocês Eu me perdiço A morte do chapa A morte do chapa Eu não eternizaria Colando batalhas Que você não ganharia Seu fábrica S E a juventude Dia Hoje eu ganho a morte Levo a morte pra Bahia Eu acho que o chapa Eu sou rico Uma expressão de batalha Só se resume a título Por isso que eu sou em quebra Eu não ganho Mas eu sempre faço É assim Mas que tudo é esquecido Eu falei que eu fui Da juventude campeão E da S Pois agora só é No meu coração Você não entendeu Eu mando sim Sempre falo dos títulos Pois que tudo Luta importante pra mim Não importa É pra você E fazer o suporte Hoje você vai perder Aqui na batalha da norte Por isso que eu Vou por hip hop Eu não ganho a batalha Mas quem me ganhou Foi o hip hop Ai, meu Deus do céu Vai se fuder Que ganhou o hip hop Olha só King da clichê Ele só tem Verso no tempo passado É melhor Agar a carreira E voltar para ser jurado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSolo HD Rapazadinha É isso Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD RimaSolo HD